Quase um milhão de pessoas afundando cinco bairros de Maceió que já estão a mais de um metro e meio de profundidade e que estão baixando um centímetro por hora a floresta. Eles vão formar uma cartera semelhante àquelas que as bombas de Israel com toneladas estão criando em Gaza. São crateras formadas por toneladas de bombas. E a Braskem vem fazendo isso lentamente, perfurando, retirando o material até mais de um quilômetro sob a superfície. E agora já houve, só em poucos meses, cinco tremores de terra. Cinco tremores de terra. É uma tal escândalo que o que é mais grave, Florestan, é que essa terra começou a tremer em 2018. A Braskem disse que iria mitigar, mitigar, tentar mitigar essa tragédia. Mas só em 2019 ela interrompeu o funcionamento, a exploração dessas minas. Esperou um ano para interromper. E agora estamos vendo que é o maior desastre ambiental no momento no planeta Terra, o afundamento da capital de Alagoas. E os prefeitos, desde 1970, a Braskem afunda, trabalha, opera essa tragédia lentamente, desde os anos 70. E foram passando prefeitos e prefeitos e prefeitos, e ela financiou as campanhas de todos os clãs políticos de Alagoas. Todos os clãs comeram na mão da Braskem. E agora nós vemos o resultado disso tudo. Este atual prefeito do PL, do partido do Lira, que é o religionário do Lira, ele assinou um acordo com a Braskem, quando eles constataram este afundamento, que a isenta de responsabilidade no presente e no futuro, e não pode ser cancelado. Isso consta no contrato. 1,7 bilhão. Ela deu 1,7 bilhão. O que é isso? Contra o afundamento da capital de Alagoas, com centenas de milhares de prédios afundados, e milhões de pessoas, milhões de pessoas desabrigadas, e que continua agora, apareceu agora mais uma mina afundando. Ela tem dezenas de minas, retirando salgema para fazer soda cáustica. E mais, neste contrato, consta que depois que ela gastar este 1,9 bilhão, que é o preço para recuperar o estrago, ela ganha de presente toda aquela área que ela consertou para ali fazer empreendimentos imobiliários, que é outra área em que ela atua, que ela faz também. A Braskem é uma grande incorporadora. Então, você veja, Maceió dada de presente à Braskem, e agora esse prefeito tchutchuquinha, tão bonzinho, virou um leão feroz, está rugindo, falando horrores da Braskem. Que gente sem caráter, que gente horrorosa, que são os políticos brasileiros. Esta é a maior tragédia ambiental do mundo. Agora, a nossa tragédia moral, política e do setor público, da corrupção no Brasil, também é a maior tragédia mundial, moral e de corrupção. Que vergonha! Olha, Léo, eu estou tão irada com o que está acontecendo em Maceió. Eu estou voltando da Paraíba. Que beleza, João Pessoa! Uma cidade, uma capital onde as crianças ainda brincam na calçada. Há quanto tempo? Meu filho já está com quase 40 anos e não pode brincar na calçada em sua infância, porque já não podia mais. E João Pessoa ainda se... Então, nas cidades nordestinas ainda se pode brincar na calçada, mas com essa qualidade de políticos que entregam, entregam a própria capital de presente para as multinacionais. O que é isso? O que é isso? Então, eu estou tão mobilizada pelo massacre em Israel e, quando eu me volto para dentro do meu país, eu vejo que Gaza é aqui. Gaza é aqui. Maceió está sob os destroços de Gaza. E é isso que nós estamos vivendo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto